Música Galera, beleza? A Flipelnau aqui E hoje, galera, estamos aqui para continuar a nossa série de What Das Galera Sim, a série que a gente está fazendo com O Ato 2, Missão 7, não, 7 não 8 ou 9, eu não me lembro direito, mas acho que foi a 9 Mas se você já gostou desse vídeo, é claro, não se esqueça de deixar aquele like Beleza? E se inscrever no canal Vamos bater a meta dos 150 inscritos Quando eu fui dar uma olhada hoje, de 105 inscritos, pulou para 112 Valeu mesmo pela força aí, beleza? Então, já vamos começar aqui E depois vou estar gravando outro vídeo de Fortnite com o meu amigo Kawan Então, fica ligado Bora lá Deixa eu pedir aqui um carro para a gente ir para nós, é meio chão Ok, já está pronto Ei, isso aqui é ser rápido, não é não? Pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ir lá no carro Por que você continua me ligando, cara? Você vai acabar me matando Me diga como me aproximar do Iraque Você nunca vai conseguir se aproximar do Iraque, cara Esquece, ele nunca sai da toca Acho melhor repensar sua resposta Espera, espera O leilão Ele vai estar no leilão do Queen Que tipo de leilão? É particular Tipo, não é um leilão qualquer É só por convite Então, consiga um convite Quem você acha que eu sou? Tá bom Tá bom Eu te ligo Fique preparado Como foi? Conseguimos jeito de entrar no prédio do Iraque? É, Bad Bug está a bordo esperando o meu comando Vamos falar do cartão de acesso que o Iraque estava usando É a única forma de entrar na sala dele É uma etiqueta RFD Podemos cloná-la, mas você precisa chegar bem perto O Bad Bug disse que o Iraque vai a um leilão É a minha chance O leilão, claro Lembra daquela maleta que o Iraque tinha? Difícil esquecer Ele esmagou a cabeça daquele cara com ela É Ele disse que a lista de convidados estava dentro dela Você pode me agradecer agora Porque eu estive rastreando aquela mala Agora, deixa eu ver Isso é que é pensar rápido Se pegarmos a maleta Consegue achar um nome na lista de convidados? Um que eu posso usar? Exatamente a minha ideia Vou desenviar a localização da maleta agora Beleza, então a localização da maleta está aqui Bem aqui Então galera, quando eu chegar lá Eu já volto para a gente continuar a missão Beleza? Rapidinho, já volto Galera, eu voltei aqui Para a nossa missão migalhos Olha que bom A missão migalhos Vamos que bom Bora para a missão Preciso ter cuidado Tenho certeza de que o Damon está tramando alguma coisa Ele tem outra agenda Tá bom Nesse momento eu preciso daquela maleta Soldado do Chicago Sofricano O chefe de vídeo vai explicar o quão importante é isso aqui Você não está apenas carregando uma maleta com nomes e convites Você está carregando o futuro do nosso negócio Antecedentes, indiscrições, tendências Tudo o que o Queen precisa para manter a lealdade dos seus convidados A ideia é que você finja que essa merda está cheia de Beleza Desculpe Você está vendo a mala? Estou, está se movendo Espera Não acredito O que? Os homens do Queen estão dando um golpe velho de gangster Uma troca de maletas É sério Isso funciona mesmo? Nunca vi isso antes Por que estão fazendo isso? Poderiam enganar o CTOS? Qualquer um assistindo através do monitor poderia ver uma troca Estão tentando confundir o software de detecção Interessante Beleza, então vamos lá O próximo cara está ali Calma galera Opa Perdão Tem um cara ali E tem um cara aqui atrás Não posso me esquecer disso também Capitão de Chicago Capitão de Chicago Da Soft Club Beleza Beleza Eu fui flagrada Mentira Acho que foi quando eu entrei no coisa Espera então Vamos fazer aqui de novo Colocaram a maleta em um barco Estão subindo o rio Vou segui-los Talvez eu consiga ver para onde eles estão indo O que tem aqui perto? Acredito que vai ser uma viagem curta Deve ter outro lugar onde alguém irá pegá-la Ok Não Não Espera Tem um porto antigo Comprado por Lucky Queen em 1967 Tem que ser isso Está fechado para o público desde os anos 80 Basta Este é um porto antigo É um porto antigo Um porto antigo Deve ter que ser Um porto antigo Deve ter que ser Continua Um porto antigo Para a gente Associa Deve ter de Calma, ele ainda tá ali, ó. Tá, beleza. O que não é segundo ele? Não sei se é pra Igvar ou sei lá, mas eu tô indo de moto, ó. Ela está ali, ó. Calma, ele está aqui. Sim, estou com a pala. Sim. É um medo, mas he ainda num sorriso. É um verão. Então, eu já vi. Vocalize a maleta sem ser visto. Ok, vamos lá então. Calma. Vou botar aqui. Pronto, agora ele está vindo. Deixa eu distrair ele. Calma galera que eu errei tiro ali. Por besteira. Se é para matar todo mundo logo, é só fazer assim. Vocês estão vendo? Eu estou descendo uma bala no cara e não está pegando. Eu estou descendo uma área respeita. Mesmo, calma. Galera. Foi ontem. Pronto, foi outro. Agora é a sua chance. Pera aí galera. Foi outro. Foi outro aqui também. Tem que matar todo mundo antes de pegar a maleta. O cara está vindo, o cara está vindo, o cara está vindo. Vai logo. Isso não está dando certo. Precisamos de mais homens. Vou te enviar a lista de convidados da marca. Veja lá o que for entregar. A segurança vai ser dobrada. Ok, então temos que encontrar uma identidade. Apropriada. Alguém de fora do país. Claro que eles não me vão reconhecer. Tá. Tá. E se... Você consegue fingir ser um Sr. Peng? Eu acho que não. Algum europeu? Nicolas Crispin, 32 anos, americano, expatriado, está fora do país há 12 anos. É esse. Ai meu Deus, tem até as preferências dele. Esse homem é nojento, e podres e rico. Alguém vai sentir falta dele? Como assim sentir falta dele? Clara. Se eu vou roubar a identidade dele, não posso deixar que ele arruine meu disfarce. Não posso deixá-lo vivo. Oh. Não, eu acho. Minha irmã está desaparecida, Clara. Vou fazer o que for preciso para salvá-la. Se for demais para você, pode sair fora. Eu entendo. Não. Tudo bem. Ninguém vai sentir falta desse porco. É uma boa combinação. Ele vai buscar o carro dele em uma concessionária. Legal. Encontro ele lá. Beleza, galera. Então... No próximo vídeo vai ser massa, né? Vai ser muito da hora como vocês acabaram de ver aí. E se você já gostou do vídeo, é claro, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Essa oficina fica em Mad Maya. É, eu vou ter que hackear o centro de controle do dia. Então... Se inscreve aí, deixa aquele like, e depois eu vou estar trazendo a continuação, e também vou estar fazendo o vídeo com o... Beleza? Então... Se inscreve aí, beleza? Vamos bater a meta dos 150 inscritos. Valeu. Valeu. E fui, galera. Tchau.